Quem veio até os Correios na manhã desta terça-feira, dia 18, encontrou as portas fechadas. Cerca de 100 mil funcionários da autarquia em todos os estados do país decidiram entrar em greve desde as 10 horas da noite de ontem por tempo indeterminado. Em Manhã Sul, os Correios ainda funcionarão, mas apenas em meio período, do meio-dia às 4 da tarde. A paralisação ocorre em protesto contra a retirada de direitos, a privatização da empresa e a ausência de medidas para proteger os empregados da pandemia do novo coronavírus é o que informou a Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresas dos Correios e Similares, a Fentec. Em nota, a Federação afirma ter sido surpreendida com a revogação a partir de 1º de agosto do atual acordo coletivo, cuja vigência vai até 2021. Segundo a entidade, 70 cláusulas com direitos foram retiradas, como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização por morte e auxílio para filhos com necessidades especiais, além de pagamentos como adicional noturno e horas extras. Sobre as ações da empresa para enfrentamento da pandemia, a Federação relata que teve que acionar a justiça para garantir aos empregados equipamentos de proteção individual, álcool em gel e testagem e afastamento daqueles integrantes dos grupos de risco dos que coabitam com crianças em idade escolar. A entidade afirma que se trata de estratégia para precarizar e privatizar a empresa. Em nota, os Correios informaram ter um plano de continuidade de negócios para manter o atendimento à população em qualquer situação adversa. A estatal informou que o objetivo primordial é cuidar da sustentabilidade financeira da empresa de forma a retomar a capacidade de investimento, estabilidade e manter os empregos na autarquia. Do Centro de Manhoa Sul para o Jornal Tribuna do Leste, João Vitor Nunes. Legenda Adriana Zanotto